Está no ar, Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa. Roda Viva do Espiritismo, aqui você ouve tudo aquilo que sempre quis saber. Olá, eu sou Carlos Jimenez e hoje é terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, são 20 horas e um minuto, este é o seu programa Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa, programa de número 39, programa de número 39, já chegando próximo do número 50, já já a gente atinge o número 50, lembrando a todos vocês que muita gente bacana já passou por este programa, nesses 38 anteriores, hoje nós temos um convidado especialíssimo, já já a gente fala sobre ele, lembrando que no próximo terça-feira, no próximo programa, dia 17 de novembro, teremos aqui ele, o ator espírita Fábio De Luca, ele que é da companhia Amigos da Luz estará conosco, no dia 24 de novembro, o Jacob Melo, que é lá do Rio Grande do Norte, e no dia 1º de dezembro, fechando a primeira temporada, Júnior Vidal, ele que é lá de Minas Gerais. Para me ajudar no programa de hoje, eu conto com a parceria sempre de amigos queridos, hoje pela primeira vez neste programa, tenho ela ao nosso lado, Andréia Brito, boa noite Andréia, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada, prazer a todo mundo. Ela que é lá do grupo Espírita Luz e Amor, sem dúvida nenhuma, a primeira vez, de várias que estará conosco, e ele também, pela primeira vez neste programa, brilhantando este programa, Sirlei Narciso, boa noite, Sirlei, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite, Carlos, boa noite, Sebastião, e toda aqui da Rádio Idefran. Tá certo, nós agradecemos a sua presença desde já, Sirlei, muito obrigado por estar ajudando a gente, são 20 horas 3 minutos, o programa rola Viva do Espiritismo, a opinião na dose 7, estamos ao vivo pela Rádio Idefran, que você ouve no www.idefran.com.br, ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Lembrando também que estamos com uma live em duas redes sociais, hoje está rodando certinho as duas redes, estamos no facebook.com.bridefranlivrariaespírita, e também youtube.com.bridefranvideos, e o pessoal da live já está registrando presença aqui, a Márcia Ribeiro Prasinos está aqui, a Marília Aparecida, a Yara Valdíbia está aqui também, a Dona Cida Cruz do Grupo Espírito Luiz e Amor está aqui, quem mais está aqui, João Guilherme Matos lá de Tuverá, o Luciano Duarte aqui de Franca, a Miria Farias lá de Balneário Ricão, sempre conosco, um abraço aos nossos irmãos catarinenses, João Carlos Tomás, diretamente de Garapava, a Dona Irene Pimenta que fala conosco lá de João Pessoa na Paraíba, um abraço a ela, quem está aqui também, a Idê Sobrinho está conosco, a Mariana Azaria sempre presente, a Dona Rosa Serrano e o seu Valentim, Eurípides Valentim está aqui conosco também, mandando um abraço a todo mundo, a Arlete Aparecida Obialha, ouvinte número um da Rádio Defran, sempre presente, Tânia Maria Oliveira está aqui conosco, Antônio Carlos Salvino Alves e a Valdete lá de Tuverá, a Eliane Lili está aqui também, a Elenice Gonçalves, meu irmão Eduardo Gibelli por aqui também, um abraço, quem mais está aqui, a Edna Daniela de Paula, a Miranda Provence está aqui, a Valdirene Augusto, a Tati Oliveira lá do Grupo Espírito Luiz Amor, Lucy Rodrigues Galdino, Nivalda Reis, quem mais? Sueli Taveira também acompanhando todos os programas, a Pâmela Uílio, Nivalda Reis, Juliane Marques, Valéria da Silva Pereira, enfim, muita gente bacana chegando aqui, geralmente fala mais, registre a sua presença, mande seu abraço, porque agora é hora de falar do nosso convidado da noite, ele que é, que se dedica há mais de 25 anos ao projeto O Despertar da Consciência, é casado com Vilma Fernandes de Castro Camargo desde o dia 12 de junho de 1982, em Dia dos Namorados. Seu primeiro livro, O Despertar da Consciência, do átomo ao anjo, já está na nona edição, com mais de 32 mil exemplares vendidos. Os seus programas são transmitidos por seu canal no YouTube, por suas redes sociais, pela TV Web Despertar da Consciência, e retransmitido por outras emissoras, tais como a TVC de Três Lagos, o Web Rádio Portal da Luz em Dourados, a TV Web Frutal de Minas Gerais, dividido seus conhecimentos com todas as frequências de vida que por ele se interessem. Fundou o Instituto Despertar da Consciência, que tem como finalidade orientar os seres para o conhecimento de si mesmos, a luz do Evangelho do Cristo, a fim de que cada ser caminhe com as próprias luzes. Seu segundo livro, O Despertar da Consciência, De Sal da Terra, a Luz do Mundo, provavelmente será lançado em abril de 2021. Senhoras e senhores, temos aqui hoje o prazer de receber Sebastião Camargo. Boa noite, Sebastião, seja muito bem-vindo. Excelente noite a todos, aos nossos teleouvintes, Sirley, Andréa, Carlos, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos desde já, Sebastião, e a primeira pergunta deste programa é para saber como é que o Espiritismo, surgiu na sua vida, como é que o Espiritismo cruzou a sua jornada nesta encarnação? Após uma grande dor, porque infelizmente a maioria de nós chegamos pelas portas do amor ou às vezes pelo convite da dor. Eu costumo dizer que o amor nos convida vezes incontáveis, mas a dor não convida, ela exige mudança. Eu só tinha dois meses de vida quando conheci o Espiritismo graças à minha esposa Vilma. Então, foi por essa porta que eu cheguei na doutrina, que sou o que sou por conta da doutrina dos Espíritos. Se eu não a tivesse conhecido, nem sei onde estaria. Eu acho que o umbral seria a cobertura, ali o umbral de Andréa Luiz. Eu estaria lá nos subplanos, com certeza. Mas fale um pouquinho pra gente então, você disse dois meses de vida, foi algum tipo de doença, alguma coisa nesse sentido, o que aconteceu, por favor? Na época foram três lesões cerebrais, classificadas como pequenos tumores, na verdade processos cancerígenos, e nos deu uma parada para repensar a vida de como estávamos vivendo até então. E a partir desse momento, encontrei no Espiritismo as ferramentas para o processo da autocura, já que Deus não criou doenças e também Jesus não curou quem quer que seja. Disse, sempre a sua fé te curou. E na Gênesis, no capítulo 2, no item 27, foi achado um start. O homem é um pequeno mundo, o diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo e representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Naquele instante eu percebi que eu não era o espírito, mas sim uma diminuta fração, como bem define Kardec, León Denis, Gabriel Delany e vários outros luminários, e a luta a partir daí foi fazer a conexão com a minha totalidade. Tá aí, portanto, são 20 horas e 8 minutos, do programa Rora Rio do Espiritismo, hoje entrevistando o Sebastião Camargo. Primeira pergunta da noite de Andréia Brito. Por favor, Andréia, fique à vontade. Boa noite, Sebastião. Prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade de dividir seus conhecimentos com a gente. Bom, então, já que a gente está falando aí dessas emoções, eu queria falar sobre o perdão. perdão. Porque, eu ouvi uma fala sua dizendo assim, que os espíritos superiores, eles dizem que não não tem necessidade de perdoar, porque eles não se sentem ofendidos. Mas eu, enquanto criatura pequena que sou, tenho, ainda me ofendo, me magoo. Então, eu queria que você trouxesse pra mim, pra quem está ouvindo aqui, pra todo mundo que está ouvindo, o que você sugere? Como lidar com esses sentimentos? E como chegar nesse patamar do perdão? Excelente pergunta, Andréia. Porque até hoje, eu não conheço coisa mais complexa do que perdoar. Embora, já chegamos a um degrau de praticamente não mais nos ofender. porque quando Mahatma Gandhi foi questionado por um jornalista, é verdade que o senhor, sendo um pacifista, não perdoa? Ele disse sim, porque ninguém me ofende. E também com Francisco Cândido Xavier, eu lhe perdoo mesmo antes de me ofender. E com Jesus na obra Ave Luz, do Espírito Shaolin, que é da equipe de Miramês, quando Tiago questiona a Jesus sobre o perdão e ele fala, Filho, o perdão começa nos lábios, mais tarde chega ao coração, mas o perdão verdadeiro é aquele que não existe. Então, se eu me permitir ofender para que eu possa solucionar essa situação, eu preciso acolher a energia da ofensa e tentar ressignificá-la em mim. Nesse momento, eu não tenho que perdoar o outro, porque se eu perdoar-me, admitir que ainda sou falho, que estou à disposição desta mudança, mas eu admito o que aconteceu, porque perdoar não é esquecer a ofensa como alguém pensa assim, eu esqueço a mágoa, eu ressignifico a mágoa, mas vou sempre lembrar da ação, mas não vou ter o ressentimento, a dor daquela ofensa. Eu vou trabalhar em mim, porque na realidade fui eu que me permiti ofender. Eu vou perdoar-me por essa negligência, por essa pequenez, e vou aprender a amar-me, e a partir do momento que eu ressignifico a situação, admitindo a minha pouca experiência, eu vou fortalecendo-me nesta arte do auto-amor, quanto menos espero, eu já estou por extensão compreendendo e perdoando o outro incondicionalmente. Aí, portanto, 20 horas, 12 minutos, o programa rola do Espiritismo, pergunta agora é do Silêncio, a primeira pergunta dele da noite, por favor, Silêncio. Só lembrando de abrir o microfone, Silêncio. Pronto, agora sim. Boa noite, Sebastião, tudo bem? Melhor agora. Opa, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, sabemos que Fernando Miramês de Olivido e Joana de Ângeles fazem parte da equipe O Despertar da Consciência. Fale um pouco sobre esses dois luminares, Será uma honra falar desses luminares porque é a causa do nosso existir como seres a caminho da iluminação nesta encarnação. Joana de Ângeles, como Clara de Assis, aprendeu muito com o Francisco de Assis. Mas antes, o jovem rico Miramês não aceitou o convite de Jesus de doar tudo o que tinha e segui-lo. Levou dezesseis séculos para entender isso. Então, Joana de Ângeles entendeu mais cedo com Francisco de Assis e abraçou a causa do Cristo e segundo o Divaldo Pereira Franco tem bem mais de um século que ela está arrebanhando esses filhos rebeldes e tem essa simpatia tanto pelo Cristo quanto por Francisco e agora a afinidade nossa com ela e com o Miramês que chegou mais tarde porque eu só conheci Joana de Ângeles na obra Saúde de Miramês que ela prefaciou o livro assim como Bezerra de Menezes. Então, esses dois seres para nós é motivo de glória porque com Joana de Ângeles aprendi não só a conhecer-me a dialogar comigo assim como com Miramês. Eu posso dizer que são galhos da mesma árvore cujo tronco maior é Francisco e a árvore total é Jesus o Cristo de Deus. Tá aí, portanto, 20 horas e 14 minutos programa Roda Viva do Espiritismo Opinião na Dose Certo estamos ao vivo pela rádio IDFranco você ouve nos www.idfranco.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone muita gente bacana registrando presença aqui já já a gente fala fazer a próxima pergunta ainda nessa primeira etapa rodada o Sebastião é o seguinte o processo do autoconhecimento eficaz ele depende de uma prática constante de um exercício diário ou ele vem naturalmente com o passar dos anos conforme a gente vai adquirindo experiência esse autoconhecimento surge naturalmente Segundo o que narra principalmente Kardec em O Livro dos Médiuns o médium que todos nós somos todos os médiums ou todos os seres necessita do conhecimento e da aplicação do conhecimento se eu for esperar a experiência a maturidade acontecer naturalmente vai ser muito difícil esse autoconhecimento esta autoiluminação porque o conhecimento teórico nos desperta e somente a vivência consciente desse conhecimento é que vai nos libertar um autoconhecimento é quando falamos da anatomia do ser como nós do que nós somos constituídos quando falamos do funcionamento da fisiologia já chamamos de autodescobrimento quando falamos desta vivência desta aplicação que chamamos de auto amor já é o terceiro estágio e depois a autorealização é quando eu já consigo andar com as próprias luzes e auxilie alguém por minha vez até chegar no último degrau que é autoiluminação agora já não sou mais eu quem vive é o Cristo que vive em mim o progresso não depende do homem eu poderia esperar essa cadência do progresso mas o homem segundo Miramês pode e deve acelerar o progresso eu posso buscar esse autoconhecimento por mim mesmo e acelerar o processo ou eu posso deixar acontecer conforme a maturação nas experiências vivenciadas eu preferia acelerar porque eu só tinha dois meses de vida ou eu fazia o dever de casa ou saia do cenário eu tive que por convite da dor acelerar o processo mas pode ir também na cadência do progresso mas o ideal como fizeram vários luminários é poder acelerar a própria evolução e contribuir com o contexto tá certo tá aí portanto Sebastião Camargo no programa Roda Viva do Espiritismo opinião na dose certa 20 horas 17 minutos próxima pergunta da Andréa Brito por favor Andréa Sebastião então você foi por essa por essa linha né você optou por acelerar muitas pessoas é se vendo uma situação complicada ou difícil acabam não tendo essa força pra ir eu não sei se seria esse o termo né mas a gente tem ouvido desde há algum tempo falar sobre que a depressão é a doença do século agora diante dessa pandemia então a gente tem visto muitos casos de depressão como que você encara essa doença e quais as sugestões que você pode dar pra gente pra que a gente fuja desse desse mal tão severo que judia tanto da humanidade e quem disse que a depressão veio pra judiar da humanidade segundo vários autores depressão não é pra quem quer é pra quem pode porque é um momento de reflexão profundo e nós sabemos que ela começa em duas frentes a autossatisfação ou a insatisfação consigo mesmo e a insatisfação com o meio ou seja eu quero cobrar daquilo que não possuo e cobrar do outro como se ele precisasse fazer por mim o que me cabe fazer no processo de depressão que nós chegamos a tal abismo nesse processo que chegamos a tomar 25 doses quase tudo tarja preta num só dia e remédio nenhum curou-me mas as boas leituras que enriquece a mente que acalma o coração que estimula o progresso as boas músicas o contato com a natureza e principalmente quando lemos Emmanuel em fonte viva lá no capítulo 82 serve e prossegue a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra em si mesma os recursos para a solução de todos os problemas mas o depressivo pode falar mas eu não consigo fazer nada você consegue pensar você consegue sentir pelo menos desejar você pode e deve e Joana de Ângeles na obra Plenitude ela narra que um único ser erguendo-se para Deus em oração porque o depressivo pode orar e deve ela ergue consigo a humanidade inteira na oração e se eu quiser aplicar o conteúdo emano na obra Servidores no além quando um por cento do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar-se em nossos atos de cada dia a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal então nós visitados por esse momento de profunda reflexão de um momento de insatisfação para consigo para com o meio vamos pensar filho de Deus é deusinho foi assim que disse no Jesus sois deuses o reino de Deus está dentro de nós que é o evangelho que é força vitalidade e vida eu estou à beira do poço morrendo de sede esperando que o mundo que as pessoas que a vida faça por mim o que me cabe eu sou autor do meu destino eu tenho a liberdade foi o dia que eu decidi curar-me parar de sentir-me vítima e aprender a amar-me eu fui deixando a medicação uma a uma até deixar todos já estou com quase 24 anos sem medicação de espécie alguma e antes depressivo rebelde revoltado quase que um ser que andava na contramão da história hoje estamos serenos felizes saudáveis em paz por falar em serenidade agora a pergunta é dele Cilê Narciso o homem mais sereno de Franca e região a lembrança de abrir o microfone Cilê certo Sebastião no livro O Despertar da Consciência na página 340 comenta indagado por Miramês que se Deus se encontra dentro de nós assim como Jesus o que mais nos falta para mover a força deles em nossa mente basta-nos a fé a força divina com certeza e quando lemos no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 19 que a fé é um sentimento que nasce com o homem é a consciência que ele tem da sua destinação futura e com Allan Kardec a fé precisa de uma base e a base é a compreensão perfeita daquilo em que se crê então basta a fé a força divina a força divina é o próprio Evangelho que está em nós Deus e o Cristo também estão então tenho tudo dentro de mim basta esse conhecimento porque fé é conhecimento quando raciocinada apenas o conhecimento teórico quando vivenciada a sabedoria na ação então essa fé vivenciada é que vai colocar em movimento o Evangelho o Cristo e Deus que existe em nós para desabrochar e fazer florescer as nossas vidas num processo de planificação 20 horas 23 minutos programa Rora Viva do Espiritismo a opinião na dose certa o bloco está rendendo dá para fazer mais uma pergunta eu quero fazer uma pergunta de ordem bastante prática ô Sebastião porque é o seguinte quando existe uma vamos dizer uma agressão a um direito das leis do homem a você a pessoa tem opções de agir ela pode procurar justiça ela pode procurar seus direitos ela pode fazer determinada coisa para algumas religiões esse ato de buscar os seus direitos não é bem visto para algumas doutrinas religiosas cito como exemplo os movimentos grevistas existem pessoas que não participam de movimentos grevistas movimentos paredistas relacionadas a sua relação de emprego e trabalho com a justificativa de que minha religião não permite você não vai fazer greve nós não tivemos o nosso direito atendido não, eu não vou fazer greve porque a minha religião não permite a pergunta que eu te faço de ordem prática é o seguinte o espírita participa de greve o espírita entra com o processo na justiça para defender seus direitos como é que funciona isso? se o espiritismo veio para iluminar e libertar consciências nós como espíritas lendo Leão Deni por exemplo eu posso pleitear um direito desde que eu tenha cumprido os meus deveres agora o que vemos até no meio espírita é alguém pleitear direitos sem cumprir os seus deveres e aí não dá certo então quando alguém me causa uma lesão financeira eu vou consultar a minha consciência se eu não estou devolvendo à vida aquilo que dela usurpei se eu chegar à conclusão nesse exame de consciência eu vou à justiça pleitear os meus direitos se eu me sentir lesado e fiz o que estava ao meu alcance fazer e não exigir aquilo que eu não tenho por direito nós temos o dever moral de buscar porque o dever é a lei da vida existe desde as menores às mais elevadas atitudes é o aguilhão da minha consciência então se eu cumprir os meus deveres e as leis dos homens estão falseando os meus direitos eu vou à justiça ainda mesmo falha porque se eu não pleitear os direitos mediante os deveres cumpridos eu estou lesando a mim mesmo e lesando o mundo à minha volta dando um mau exemplo porque religião não é um rótulo é um estado de consciência eu prefiro chamar de religiosidade e de espiritualidade então se eu vivo a minha espiritualidade da melhor forma e cumpro os meus deveres segundo a minha consciência se a lei me dá esses direitos mediante os deveres cumpridos como espíritas conscientes jamais vamos deixar passar a oportunidade de acionar a lei e às vezes até lutar para que ela seja mais justa mais equânime conforme buscamos na nossa própria vivência magnífico excelente são 20 horas 26 minutos programa roda viva do espiritismo uma opinião na dose certa vou colocar mais uma pergunta ainda neste bloco pergunta agora é da Andréia Brito por favor Andréia Sebastião aqui em Franca a gente tem um movimento jovem muito ativo as mocidades espíritas são muito muito ativas mesmo e a gente vê isso também nas outras religiões a gente tem grupos de todas as religiões dentro dessa faixa etária mas claro as experiências de outras de outras áreas que não religiosas chamam muito mais atenção dos jovens eu como mãe de jovens tenho uma uma é uma ansiedade assim porque às vezes a gente dá a base a gente leva na evangelização a gente ensina a religião a gente mostra o caminho da religiosidade e mesmo assim o jovem opta por não frequentar por não buscar esse esse caminho muitas vezes caindo depois em dificuldades e vindo mais tarde buscar a religião como recurso mas aí eu queria assim sugestões quais sugestões você poderia trazer pra nós pra gente atrair mais esses jovens pra religiosidade pra despertar as consciências você me lembrou de Raul Teixeira ou doutor José Raul Teixeira ele narra numa história muito instrutiva que o filho já com 12 14 anos vivia tocando guitarra e os pais há 12 anos indo pra casa espírita e todas as vezes convidando e ele recusava até que um dia os dois pai e mãe resolveram chegá-lo na Chincha como falamos lá em Minas Gerais e chegaram do centro e foram pedir um diálogo um momento da sua atenção ele parou de tocar a guitarra e se pôs a ouvi-los e eles falaram fizeram uma propaganda belíssima do espiritismo da casa espírita do que eles estavam fazendo e por que que ele não aceitava o convite ele falou lá no espiritismo ensina vocês a falar da vida alheia a lesar pessoas a fazer isso a fazer aquilo porque isso é o que eu vejo vocês fazendo e se for pra aprender isso que eu vejo vocês fazendo eu prefiro continuar tocando a minha guitarra e continuou então o que mais chama a atenção dos jovens é a conduta dos pais muitos pais desconhecem como Napoleão grafou na história que a educação de um filho começa 20 anos antes dele nascer ou deles nascerem e durante da concepção da fecundação até o nascimento no processo da concepção e gestação o espírito aprende 10 mil vezes a mais com o que os pais pensam sentem fala ou fazem e com o que eles comem o que eles ouvem o que eles leem tudo ele conseguiu grafar no seu psiquismo um comportamento uma conduta uma ética uma moral após o nascimento segundo o doutor Sérgio Felipe de Oliveira se ensinarmos aos nossos filhos só sobre Deus sobre trabalho de 0 a 3 anos que aprende ainda 4 mil vezes a mais pode soltá-los que eles não errarão o caminho então se nós como espíritas como religiosos como alguém que vive o que prega está cumprindo o seu papel com certeza não precisará de grandes ensejos para que os nossos filhos busquem a sua espiritualidade porque a palavra pode até convencer mas somente o exemplo tem a capacidade de transformar tá aí portanto que fica a a a deixa né o exemplo arrasta a multidão sem dúvida nenhuma são 20 horas 31 minutos programa rola livre do espiritismo opinião na dose certa nós vamos para o nosso primeiro intervalo institucional é rapidinho já já a gente está de volta rádio e defran é amor no ar rádio e defran é amor no ar são 20 horas 34 minutos programa rola livre do espiritismo a opinião na dose certa hoje entrevistando o sebastião camargo que fala conosco diretamente lá do mato grosso do sul especificamente de três lagoas cidade onde reside lembrando a todos vocês que na segunda temporada já temos muitos convidados agendados o primeiro a primeira que abre a lista da segunda temporada do roda livre do espiritismo no ano que vem é a mônica lima no dia 2 de março no dia 9 de março a médium mayra rocha que vai falar conosco diretamente do distrito federal no dia 16 de março já der sampaio ele que é de minas gerais no dia 23 de março o carlos campete que também é lá do distrito federal registrando presença aqui a vilma camargos lá de três lagoas conterrânea do nosso entrevistado a Karen a Karen está aqui também Cleide Messias Zeneida Benate sempre presente um abração a Miriam Farias quem mais Luiz Carlos Gonzales Gonçalves Gonçalves perdão Dona Rosinha Irmão também Nilson Valério Miranda Provence Márcia Ribeiro Pracinos quem mais está aqui Isildinha Sendon está aqui também a Mayra Souza de Aracaju Sergipe um abraço aos nossos irmãos Sergipanos Sergipanos primeira vez registrando presença aqui o Constantino Silva a Sebastiana da Silva Narciso conhece Cirlei está aqui mandando um abração para o filho presente aqui o Tineia Cristina Martins Edna Maria Honorato também aqui Dona Eunice Berdu a Maria Mila Nilson Valério Celso Antônio Bota diretamente de Guará a Dandara Narciso conhece também Cirlei família Narciso em Pedro escalou todo mundo Sebastião para dar audiência hoje aqui João Ronaldo Silva também está aqui presente Dilma Almeida Alessandra Xavier Ana Rita Maia está aqui também Nivalda Reis Lázara Mari enfim muita gente bacana Vera Lúcia de Rússi está aqui também pessoal registrando Fernando Luiz da Rocha pessoal sempre registrando presença a Vilma Camargo está falando aqui eu sou esposa do Sebastião também estou ligado aqui acompanhando o Roda Vila do Espiritismo a opinião na dose certa nós vamos agora para a nossa segunda rodada de perguntas e quem abre essa rodada é o Cirlei Narciso por favor cê daí opa está aberto né claro Sebastião de acordo com as obras básicas a intuição é a faculdade mediúnica do futuro gostaria de saber a seguinte questão como poderemos estimular essa faculdade que é que nos é latente e consequentemente nos equalizarmos com a consciência cósmica isso aí é fácil porque foi o dever de casa do próprio Kardec de León Denis e de vários outros luminários porque a intuição se constrói com a vivência com a nossa moralização com a nossa espiritualização Allan Kardec começou com a mediunidade nas bases mais primitivas e em menos de uma década alcançou o mais alto nível de intuição Emmanuel também fala que a nossa transformação moral é que vai propiciar esses mecanismos intuitivos porque o que chamamos de instintos que foi o nosso primeiro as primeiras experiências como homem porque no início temos instintos avançamos sensações mais purificados emoções mais sublimados sentimentos no ponto mais alto desse sentimento o amor que reúne condensa todas as sublimes revelações e essas sublimes revelações é o que nós chamamos de amor ou o que chamamos também de virtudes e o que chamamos de virtudes de amor o suprassumo desta vivência consciente é o que chamamos de intuição tanto o mecanismo para comunicar com a nossa essência consciencial quanto para comunicar com a obra e com o próprio criador 20 horas 38 minutos programa roda viva do espiritismo a opinião na base certa hoje entrevistando o Sebastião Camargo Sebastião a pergunta é minha agora recentemente um dos líderes da mais tradicional religião existente no planeta que é o líder da igreja católica o missionário da paz que é o papa francisco abordou um tema muito sensível a eles que é a questão da homossexualidade pergunta a você para a doutrina espírita o que seria essa orientação sexual relacionada a homossexualidade ou até mesmo a união homoafetismo como é que nós espíritas interpretamos isso é um campo ou um terreno muito delicado e jamais desejamos ferir quem quer que seja nós sabemos que quem tem sexo é o corpo o espírito a consciência não tem essa polaridade quando aprimorado quando amadurecido o que nós vemos em modo ou linha gerais é um incentivo a sexualidade desenfreada para caminhos que não levam senão a perturbação da consciência que acaba a pessoa rejeitando o próprio corpo porque a programação de um espírito que vai encarnar acontece às vezes séculos até milênios antes no mínimo anos e décadas e se eu vim num corpo masculino é porque eu preciso da experiência que esse corpo pode me dar se de repente a sociedade me coloca na cabeça a ideologia de gênero que eu não sou nem menino nem menina que eu devo decidir de acordo com os padrões com as influências eu posso entrar em conflito e não saber mais quem eu sou e o meu baú o meu inconsciente está repleto de perturbações morais de outras épocas e conforme as aberturas psíquicas emocionais o meu consciente vai se vendo induzido a mudança de sexo por exemplo nós vemos pessoas que se violentam para trocar o sexo mas não existe a troca de espíritos não existe a troca de personalidades Allan Kardec não estudou isso Chico Xavier não estudou então se eu estou em conflito com a minha sexualidade o ideal seria no mínimo eu trocar de personalidade já que animei no mínimo mil personalidades segundo o doutor José Raul Teixeira o doutor Jorge Andréas essa sumidade que desencarnou há pouco tempo que vivenciou experiências nesse plano por 101 anos quase completos ele estudou a energia sexual a força sexual da alma por mais de meio século mais de 60 anos me parece ele nunca encontrou um casal homoafetivo felizes quando havia o ato sexual envolvido porque o mínimo que um casal homoafetivo pode ter se quiser dignidade no relacionamento é um ser passivo e o outro ativo mas se ora é ativo ora passivo isso já não é mais um relacionamento isso é uma perturbação eu conheço muitos homoafetivos que nem relacionamento sexual tem esses sim são felizes foi uma afinidade de almas e não de corpos mas o que nós estamos vendo é um atrito de corpos a sexualidade mal conduzida a pessoa buscando a qualquer custo o prazer sensório e perturbando-se a cada dia o ideal seria buscar o reino de Deus e sua justiça e o resto nos seria acrescentado veríamos que um simples peixinho e uma média de 10% de todos os peixes tem a capacidade de mudar de sexo quando a necessidade exige então tem certos cardumes quando perde o líder que é o masculino se é o mais saudável é um feminino ela tem uma semana para entrar num processo de introspecção e mudar o sexo e assumir o cardume mais ou menos 7% das galinhas até chegar a 10% se nós tirarmos o ovário porque ela vem com o ovário produzindo e o outro atrofiado o atrofiado vai gerar um testículo e ela vira galo o sapinho também se tirarmos a oportunidade de ser macho ele vira fêmea e pode ser o contrário também então se um sapo se uma galinha se um peixe tem capacidade de fazer isso e eu que sou um espírito que já cheguei a esse degrau eu não tenho capacidade de mudar os meus órgãos porque vemos isso em Kardec um espírito assumindo mediunicamente o corpo de outro que era o caso de um irmão com a irmã ela tinha uma estatura com menos de 1,60m e um peso x ele tinha 1,80m de altura e o dobro do peso quando ele assumia mediunicamente o seu corpo ele alterava biologicamente todo o seu corpo e ela ficava com o peso dele com a forma dele e assim como aconteceu com Chico Xavier nas super incorporações nas quais Bezerra de Menezes incorporava numa médium e alterava biologicamente o seu corpo colocava barba com tudo que tinha direito e após a conclusão da transfiguração ele saia com o corpo dela sem destrancar as portas porque era feita dentro de um presídio abandonado ia lá fora e buscava uma flor com o corpo da médium então quando nós conhecermos de fato nosso corpo e a sua função e conhecermos como espíritos jamais perderíamos o nosso tempo na busca de prazeres da cintura para baixo mas sim de prazeres da nossa consciência da consciência tranquila de não induzir crianças à prostituição à mudança de sexo a relacionar com vários seres ao mesmo tempo ou duplamente à bissexualidade devemos educar os nossos espíritos filhos como espíritos que honrem o corpo que assumiram na espiritualidade porque isso está no livro dos espíritos de maneira muito clara Deus não impõe ele propõe na questão 258 somos nós que escolhemos as nossas provas se escolher estar homem ou estar mulher eu preciso honrar os meus compromissos se eu não quiser perturbar o meu psiquismo e na questão 558 está muito claro também eu estou aqui para aperfeiçoar-me moral e espiritualmente e contribuir para com a harmonia do universo e nesse sentido lembramos do sexo e da energia sexual sexo para Emmanuel na obra vida e sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo e a energia sexual como recurso da lei de atração que é a lei de amor para a matéria inorgânica que gera vida na perpetuidade do universo e ela gera também cargas magnéticas em todos os seres face às potencialidades da qual essa energia sexual se reveste força vitalidade e vida que é o evangelho do Cristo em espírito verdadeiro então nós não condenamos coisa alguma temos um amor extremo porque já entrevistamos incontáveis seres nessas condições e tanto o ser feminino em conflito o ser masculino também e vários já mudaram as suas opções antes relacionavam com o mesmo sexo tanto a mulher quanto o homem hoje autorrealizados relacionam-se com o sexo oposto em perfeito equilíbrio com qualquer coisa que fuja do equilíbrio da natureza e nos convidando à prostituição à promiscuidade a esse uso indevido da energia criadora que é a energia que nos leva para o abismo se mal utilizada a energia sexual ou para as estrelas se bem utilizadas mas se já está aí o desequilíbrio o mínimo que podemos pedir a esses seres se for relacionar mulher com outra mulher um homem com outro homem pelo menos se respeitem se dê o respeito não seja promíscuo não seja prostituto tenha fidelidade com seu parceiro e tenha a honradez se sente-se mulher no corpo masculino então seja um agente passivo e deixa o outro o agente ativo se está no corpo feminino sentindo-se masculino haja como tal na relação se a outra pessoa aceitou o papel de um ser passivo então comece por esse exercício de se auto amar fazer um autoexame para ver se não está desviando a própria rota está buscando o prazer onde ele não existe porque se for no lado sensório é prazer a curto prazo e dores a longo prazo mas se buscar na autoiluminação no autoconhecimento na autoeducação dores a curto prazo podemos ter mas vamos ter prazeres a longo prazo se negarmos ao uso indevido e se buscarmos o uso adequado desse energismo criador está aí portanto uma excelente reflexão de um tema complexo delicado um tema árduo arenoso e com muita sabedoria o pessoal está elogiando bastante aqui sensacional parabéns quanta santa sabedoria em relação a um tema difícil mas que tem evidentemente que se conversar tem que ser discutido são 20 horas 49 minutos pergunta agora da Andréa Brito por favor Andréa você falou sobre a importância do servir da ação e também falou sobre virtude aí eu me lembrei aqui sobre caridade a gente viu no início da pandemia um volume de caridade as pessoas se movimentaram com relação ao mais necessitado e agora eu não sei se porque também a dificuldade vai aumentando vai abarcando mais pessoas a gente está vendo esse quadro amor o que fazer para estimular esse olhar caridoso não só no outro mas especialmente na gente o que fazer para que a gente aja com mais caridade que a gente tenha um olhar mais caridoso para a dificuldade primeira coisa Andréa é compreender o que é caridade na questão 883 886 da obra O Livro dos Espíritos Allan Kardec questiona aos luminários da eternidade Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus e a resposta é magnífica perdão das ofensas indulgência para com as falhas do outro e etc então se é benevolência para com todos perdão das ofensas indulgência para com as falhas dos outros não se trata de dar coisas e Kardec foi muito claro classificando beneficência e ao mesmo tempo o que chamamos de benevolência o que nós vimos na pandemia foi um exercício de beneficência de dar coisas na maioria das situações mesmo assim a beneficência verdadeira segundo o Espírito Carlos da equipe de Miramês a beneficência verdadeira é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa o sedento para buscar a sua própria água o enfermo a curar a si mesmo o faminto a conquistar o seu próprio pão e Kardec classificou caridade como um processo de sublimação da personalidade Emmanuel auto-sublimação Joana de Ângeles auto-iluminação e caridade então é um processo por um intermédio do qual eu ilumino-me na ação e liberto o outro porque eu não vou dar ao outro o que lhe cabe conquistar então dar um pedaço de pão segundo Emmanuel na obra luz no caminho na lição dever e caridade é uma obrigação moral então dar o pão a quem tem fome é um dever agora ensinar o faminto a conquistar o seu próprio pão isso é caridade então dar o pano o que sobra de nosso armário para vestir o nu é um dever agora vestir o nu com novas ideias à luz do exemplo pessoal é caridade nós precisamos então voltar nesse processo de introspecção que a pandemia nos deu a conhecer fazer a caridade para consigo que é um processo de exame de consciência de auto transformação e depois veremos o que eu posso fazer para libertar o outro da dependência já que tanto ele quanto eu somos deuses e a cada um será dado conforme as suas obras aí portanto 20 horas 53 minutos programa rola viva do espiritismo na opinião na hora da seta ainda cabe a pergunta do Silei Narciso neste bloco por favor Silei certo Sebastião no livro na página 303 o livro o despertar da consciência do átomo ao anjo relata que na união do pensamento e da vontade resulta em uma poderosa força que viabiliza a transformação das dificuldades que inadvertidamente atraímos para o cenário de nossas vidas diante disso quais cuidados devemos ter com nós pensamentos e sentimentos na confecção e ingestão dos alimentos para garantir o uso dessa força poderosa em nosso favor pergunta assim como foi a da Andrea então vamos lá sabemos que o nosso pensamento conforme André Luiz é a nossa capacidade criativa na ação e a vontade é a gerente do laboratório que é a mente no qual o pensamento vai trabalhar mas sem a inteligência eu não consigo pensar e se eu não tenho inteligência daquilo que quero pensar eu não tenho poder imaginativo e se eu não tenho sentimentos bons emoções superiores para qualificar o que eu vou pensar também não vai dar muito resultado porque eu preciso querer conforme Leão Denir o querer é fazer convergir todas as minhas potências para o alvo que eu quero conquistar para aquilo que eu almejo governar e se o processo é na alimentação eu sei que essa vontade esse pensamento bem conduzido com essa consciência na área da inteligência intelectiva emotiva e espiritual que nós chamamos de consciência ética ativada usando bem essas inteligências e ampliando o nosso poder imaginativo selecionando o que pensar e qualificando o que pensamos com os sentimentos nobres saberemos que inteligência imaginação pensamento gerenciados pela vontade o laboratório o laboratório mental vai dar forma a alguma coisa o sentimento vai dar vida a palavra mentalizada verbalizada vai colocar em movimento e a atitude direção quando eu começo a imaginar o alimento eu já estou construindo o alimento que eu estou imaginando no meu ato de pensar de sentir de falar agora no ato da alimentação eu preciso ver eu necessito de muito porque o que chamamos de nutrição a parte que realmente o nosso corpo necessita não depende de qualidade então qualidade é muito diferente de quantidade e o que o meu corpo precisa é de qualidade e belíssima ou lúcida orientação então quantidade de alimento não garante nutrição assim como quantidades de horas de sono não garante repouso eu vou pensar no que meu corpo necessita de fato e vou dar a ele o que ele necessita não o que ele me pede ele pode me pedir uma quantidade enorme e eu sei que não é a quantidade de alimento então eu vou mastigar mais vou nutrir-me melhor e com isso vou alcançar a saciedade com a quantidade mínima de alimento e se eu tenho poder imaginativo eu vou transformar o alimento como o pai da medicina nos ensina que seu alimento seja seu medicamento eu vou buscar no alimento da alma que é o amor então vou nutrir a alma que em si só se nutre de amor então trouxe o amor da essência da minha consciência e nutri a minha alma iluminei a minha própria mente agora eu preciso nutrir o mundo psíquico emocional com valores adequados e depois o corpo biológico também se eu não conseguir de dentro para fora no processo de oração que é criar a realidade de meditação eu vou importar de fora para dentro que nós chamamos de alimentação que não é só o que se come são as leituras são as músicas tudo que entra em nosso psiquismo como começamos a dizer anteriormente então com essa consciência mais ampliada nós podemos escolher o que pensar e saber que o ato de pensar já é a construção conforme André Luiz o desejo é uma entidade tomando a forma correspondente se eu quero eu penso se eu pensar eu ajo se eu agir eu vou interagir com os incontáveis elementos da natureza se eu interagir eu vou atraí-los e se eu atrair eu realizo a obra que pretendo tá aí portanto 20 horas 58 minutos programa Rora Viva do Espiritismo opinião na dose certa nós vamos para o nosso segundo intervalo institucional é rapidinho já já a gente está de volta tá Rádio Idefran é amor no ar Rádio Idefran é amor no ar são 21 horas e um minuto programa Rora Viva do Espiritismo opinião na dose certa estamos ao vivo pela Rádio Idefran que você ouve no www.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo do seu smartphone também estamos com uma live em duas redes sociais facebook.com.br Idefran Livraria Espírita e youtube.com.br Idefran Vídeos lembrando a todos vocês que a segunda temporada do Rádio do Espiritismo já está sendo agendada no próximo dia 30 de março a capixama Larissa Chaves falará conosco no dia 20 de abril a jovem espírita Carol Oliveira ela que é do canal Espírita Meninas Espíritas no dia 27 de abril outro jovem espírita Luiz Fernando Lopes dessa vez o pernambucano lá de Pernambuco no dia 4 de maio o médico Andrei Moreira estará conosco aqui no Roda Livra do Espiritismo muita gente bacana vai ser ainda agendada para a segunda rodada da segunda temporada do Roda Livra do Espiritismo opinião na dose certa por aqui Elenice Gonçalves registrando presença Eunice Berdu Maera Souza Miriam Farias Pamela Ulio pessoal registrando aqui que está participando está gostando bastante a Fernanda Paludeto está aqui também Osélia Marques Queiroz Carmen Garcia Manuela Jorge Lázara Maria Fernando Luiz da Rocha pessoal já fazendo pergunta também daqui a pouquinho a pergunta do ouvinte do internauta registra aí a pergunta se você quiser fazer uma pergunta para um assunto que ainda não foi abordado neste programa registra aí daqui a pouquinho a gente já seleciona uma pergunta do do internauta para fazer para o Sebastião Camargo são 21 horas 3 minutos vou abrir o bloco de perguntas agora quem abre sou eu e a minha pergunta é o seguinte Sebastião no mundo materialista em que nós vivemos como é que nós devemos trabalhar a questão do desapego considerando que quando nós partiremos ninguém vai levar nada no seu caixão ainda não existe caixão com gavetas e nós fazemos questão de correr muito atrás dos tesouros materiais como é que a gente trabalha a questão do desapego conosco isso é fácil vamos lá se eu começar desapegando das ideias que é o maior entrave após a ignorância que a ignorância trava maior e o apego às ideias que é um dos maiores entraves das nossas vidas para o valor material nós vamos saber a sua real destinação quando eu tenho consciência do que serve isto ou aquilo e o que que diferença isso vai fazer na minha vida se eu apenas acumular e se eu colocar em movimento porque a energia dinheiro precisa ser colocada em movimento para gerar progresso e de acordo com o progresso que gera eu posso ter os benefícios mas se eu apenas acumular eu apenas vou gerar tormentos porque eu usurpei as possibilidades de progresso e acumulei recursos que não vou levar para lugar nenhum porque o nosso verdadeiro tesouro é o nosso tesouro moral na nossa conduta ilibada e o nosso tesouro espiritual que é o que chamamos das virtudes construídas e aprimoradas a partir dessa conduta adequada se eu compreender o valor das coisas e da vida e procurar o respeito às leis e à própria vida eu vou desapegando-me de tal forma que eu vou morrer e renascer sem precisar desencarnar porque embora tem muitas pessoas que morrem mas não desencarna eu prefiro a cada instante estar morrendo o homem velho apegado a isso ou aquilo e construindo novas realidades um desapego consciente porque não é negligência não é dar coisas para os outros é usar de forma devida sem que as coisas me usem por exemplo eu estou aqui me valendo desse corpo como laboratório mas sou eu o diretor não é ele o meu diretor quando as pessoas se permitem ser conduzidas pelo corpo então elas vão se aprisionar e ao mesmo tempo acumular valores para atender o próprio corpo agora quando eu sou o senhor do corpo e conheço as reais necessidades dele agora eu preciso do mínimo porque como nós falamos antes do próprio programa estávamos conversando em off Allan Kardec a página está aberta aqui no nosso livro na página 250 então o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça amor e caridade na sua maior pureza ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos para ver se não violou essa lei se não fez o mal e se fez todo o bem que podia se não negligenciou voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil se ninguém tem o que queixar-se dele e se fez a outra em tudo que gostaria que ele fizesse e ele segue porque esse trecho é do evangelho segundo o espiritismo agora em obras próximas o homem que se esforça seriamente por se melhorar assegura para si a felicidade já nesta vida além da satisfação que proporciona a sua consciência que se isenta das misérias materiais imorais e são a consequência inevitável das suas imperfeições terá calma porque as vicissitudes só o roçarão de leve gozará de saúde porque não estragará o seu corpo com os excessos será rico porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário para o conforto para a segurança ou para executar a tarefa conforme o que a vida nos propiciou como responsabilidade para auxiliar-nos a nossa evolução e ao mesmo tempo o contexto onde vivemos está aí portanto 21 horas 8 minutos programa Rora e o Espiritismo entrevistando o Sebastião Camaro que fala conosco diretamente de Três Lagoas Mato Grosso do Sul pergunta agora da Andréa Brito por favor Andréa Sebastião se deu um grande exemplo de força de vontade vencer a dor com o oposto com o desejo de estar vivo venceu a depressão venceu suas batalhas e está hoje oferecendo para nós os seus ensinamentos então força de vontade é uma marca sua você está deixando muito muito nítido aqui para nós dá um bônus para nós porque é claro quem lê seu livro vai ter aí muito muito exemplo muita muita riqueza para adquirir mas um bônusinho por favor o que fazer para ter essa força de vontade segundo Joana de Angeles é bem simples e colocamos na página 348 nos dois últimos parágrafos do livro as ideias enobrecedoras os planos de futuras ações benéficas eles são portadores de energias equilibrantes que reorganiza os complexos campos celulares que são psíquicos e físicos harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade como fazer isso o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável projetando-se no tempo vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio ver-se recuperado assumindo as responsabilidades e desenvolvendo as atividades que pretende concretizar e nesse sentido ela também narra e colocamos na página 362 da mesma obra desenhado um objetivo interior de imediato forças complexas se apresentam para que o mesmo seja conquistado nós começamos a desejar algo enobrecedor algo que nos planifica e ao mesmo tempo planifica o contexto porque o que eu estou buscando segundo Joana de Ange na obra Plenitude é a planificação do meu universo mas fazendo isso criando meios para a planificação da humanidade e ela conclui dizendo quem escolheu o amor como única razão do existir não precisa da dor para evoluir escolhendo esse amor como única razão do existir nós vamos fortalecer o nosso desejo e esse desejo na própria alma como narra Amélia Rodrigues e vários outros espíritos ele chega aos alcantes do pensamento e quando lá se achega com essas ideias enobrecedoras ele atrai sentimentos profundos de nossa consciência do Deus e do Cristo em nós que quando se achega para nos atender chama-se pensamentos então quando nós oramos criamos pensamentos novos quando nós desejamos a nossa própria mudança ou quando nós nos predispomos a isso estou aqui o que queres que eu faça e esperamos no silêncio da meditação mediante a minha predisposição essas ideias enobrecedoras que florescerão em nosso campo mental trazendo as forças e estímulos para que nós possamos continuar aquilo que pretendemos querer saber e amar 21 horas 12 minutos programa Roda Viva do Espiritismo Opinião Não Dá Certo estamos ao vivo pela rádio Edefran que você ouve no www.edefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone pergunta agora do Silei Narciso por favor Silei Sebastião do livro O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo página 163 com a Joana de Ângeles cada ser encontra sua própria rota que deve seguir confiadamente trabalhando-se sempre sem culpa sem ansiedade sem receios injustificáveis sem conflitos responsáveis por remorsos de que forma os receios injustificáveis medo e ansiedade excessiva estresse interferem no processo do despertar da consciência o mesmo espírito que a Joana de Ângeles se colocamos em nossa obra também ela fala que a mente viciada e o corpo acomodado dificulta o despertar da consciência e sabemos que o medo é proporcional ao conhecimento que se tem daquilo em que desejamos realizar então se eu não tenho conhecimento suficiente eu vou temer fracassar e quando esse fracasso chega ele gera o que nós chamamos de insegurança e a insegurança alimentada sem novos conhecimentos sem novas tentativas sem novos encorajamentos ela gera a ansiedade e a ansiedade vai gerar a angústia e a angústia e o desespero o desespero a depressão e assim sucessivamente as boas leituras segundo a autora enriquece a mente eu já disse acalma essas emoções medo ansiedade etc insegurança e estimula o progresso e o progresso segundo Emmanuel existe no fundo de cada mente e o fundo da mente já que a mente é uma emanação do espírito é o próprio espírito então existe no espírito uma vasta rede de potenciais de progresso e de sublimação reclamando o trabalho se eu tiver um bom projeto eu vou apresentar a minha consciência e intencionar construir a coragem e com isso transformo o medo eu vou intencionar construir a humildade e com isso promovo sublimo o orgulho eu intenciono a edificação do altruísmo e com isso trabalho o egoísmo no outro momento eu desejo a edificação da alegria e com isso transforma a tristeza e assim a esperança transformando o desespero a luz transformando as trevas com esse exercício nós já mudamos totalmente o nosso panorama psicofísico moral e espiritual 21 horas 15 minutos o programa rola viva do espiritismo a opinião na base certa partindo para os nossos últimos 15 minutos de programa e agora é hora de dar a palavra aos internautas veio aqui uma pergunta da Iara Valdíbia posso fazer uma pergunta se sim gostaria que falasse mesmo que brevemente sobre o coma ela complementa na seguinte na visão espírita então aqui é que você fala sobre o coma na visão espírita Sebastião é um momento magnífico o do coma porque quem está em coma é o corpo a consciência não salvo se a consciência é tão sonolenta quanto o corpo porque há casos que o corpo dorme o perispírito desdobra 30 centímetros mais ou menos fora do corpo e dorme também e a alma imatura que não tem projeto nenhum dorme junto e etc durante o coma do corpo a consciência está buscando novos aprendizados se quiser resolver a situação ou orientações para desligar-se do próprio corpo mas ela está ativa ela está ouvindo tudo registrando tudo inclusive os pensamentos que não foram verbalizados dos médicos enfermeiros de parentes familiares então quando formos visitar um paciente veja lá o que vamos pensar o que vamos sentir porque cada pensamento cria uma imagem e cada imagem gera estímulos os sentimentos qualificam e nós podemos estar reavivando as células biológicas as células perispirituais e gerando estímulos para a própria consciência que está às vezes lutando para reorganizar reordenar o seu corpo para retornar ao proceno e dar continuidade nós precisamos dar motivos a quem está no corpo de continuidade ou de desapego para que ele possa seguir a sua trajetória deixando para trás o corpo agradecendo e entregando de volta à natureza precisamos ter essa consciência quando vamos visitar um paciente nessas condições porque às vezes está em coma pelo apego dos familiares o espírito já foi embora há um tempão como nós fizemos há um tempo atrás um amigo espírita visitado tecnicamente pelo covid mas não foi esta a situação entrou em coma e eu disse aos familiares ele já foi desapegue não faça o sofrer mais do que ele já sofreu e insistiram e deixaram ele em coma mais de dois meses e chegou o momento que a família se distraiu e começou a se convencer e liberou os laços e ele partiu como um pássaro de luz com umas estrelas então temos que ter essa consciência o corpo tem condições é passível de ser reconstruído a sobrevida será produtiva e se assim fizermos sabendo que ele lê os nossos pensamentos qualifica os nossos sentimentos e se nós estamos desejando que ele fique estamos fazendo bom uso das nossas vidas dando exemplo e motivações com certeza esse ser que está em coma fisicamente que não está espiritualmente vai ter grandes benefícios com a nossa contribuição tá aí portanto excelente reflexão 21 horas 18 minutos programa rola viva do espiritismo a opinião na dose certa estamos ao vivo pela rádio defran que você ouve no www.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo seu smartphone e também estamos numa live em duas redes sociais facebook.com barra idefran livraria espírita e youtube.com barra idefran vídeos mais uma pergunta de um internauta aqui desta vez é da Sueli Naline Taveira como deveria ser a atitude dos espíritas principalmente dentro da casa espírita com relação a política já que não é o local apropriado para discutir esses assuntos você já perguntou e já respondeu se na casa espírita não é o local adequado então ali não se fala dos políticos mas política é todo relacionamento saudável que busca o benefício do contexto deixar de falar da religião da nação jamais vamos deixar porque isso é Bezerra de Menezes a política é a religião da nação agora só não vamos trazer os políticos para dentro da casa e nem se formos candidatos a um cargo qualquer então ali nós vamos estudar espiritismo compreendê-lo e vivenciá-lo para lá fora eu posso ser o candidato e deve ser candidato os espíritos com a consciência mais ampliada para que nós possamos mudar o nosso cenário ser espíritas conscientes não é fugir das realidades que estão à nossa volta se tivermos condições de passar por esse lamassal que é o que os políticos fizeram da política uma politicagem e sair do outro lado em cólume todos nós devemos nos apresentar para tal para mudar os nossos cenários desde os vereadores os prefeitos a qualquer instância das autarquias em nosso país que é o coração do mundo a pátria do evangelho e quiçá poder dar a contribuição para o nosso planeta então na casa espírita estudamos o espiritismo o ensino universal dos espíritos fazer politicagem porque é o que fazemos fazemos lá fora lá dentro praticaremos a boa política a religião da nação porque vamos falar do nosso país vamos orar pelos administradores gestores desse país vamos pedir misericórdia para eles e para nós se também estamos nos apresentando para a tarefa tá aí portanto uma última pergunta de uma internauta aqui que é da Mayra Souza querido amigo fale-nos sobre o medo que hoje paralisa grande parte da humanidade tornando a sociedade tão vulnerável ao abuso social que estamos atualmente observando no planeta é uma excelente pergunta e gastaria uma hora mais ou menos só para falar do que estão fazendo com as criaturas que ignoram seus próprios potenciais não por acaso o cientista e médico o doutor Anthony Wong narra categórico o medo mata dez vezes mais do que a própria doença vírus conforme o doutor Pasteur Claude Bernard ele Pasteur nasceu em 1818 Bernard em 1813 naquela época quando se formaram como cientistas Bernard primeiro já sabia que não eram os vírus que criavam as doenças e Pasteur após Bernard colocar a sua tese mais tarde assumiu também essas ideias e admitiram que a ambiência perturbada é que gera o que nós chamamos de doenças então esse vírus não apresenta ameaça nenhuma ele é mais frágil no seu poder de virulência do que o influenza o H1N1 etc agora o o ambiente desequilibrado psiquicamente moral e espiritualmente alimentação inadequada o contexto o que nós trazemos para dentro de casa através dessa mídia que perturba mais do que esclarece que distorce a notícia mais do que orienta aí sim nós complicamos a nossa vida mas doutor cientistas como o doutor Roberto Zebalos por exemplo provam na prática não é o vírus é a reação do organismo do sistema imune perturbada que mata a pessoa nós chamamos de inflamação a presença dele não causa perigo algum se nós cumprimos o nosso papel de evangelizar nos e ao mesmo tempo estudar acerca dos nossos potenciais e criar essa ambiência harmônica nós podemos sair desse estado perturbador que é mais uma farsa e foi um belo vestibular para a humanidade que se deixaram aprisionar e colocaram uma focinheira para os outros conduzirem porque máscara conforme a doutora Mayra que fez a pergunta mesmo estudou e fez um vídeo para nós ela filtra a máscara do profissional de saúde que é a mais sofisticada a mais qualificada ela filtra até uma partícula de 300 bilionésimos de milímetro o vírus tem 100 bilionésimos de milímetro ou seja não protege de coisa alguma e segundo os cientistas o doutor Ricardo Ricardo Zimmermann e o doutor Bruno Campelo eles narram que máscara é para ser usada somente pelos profissionais de saúde em algumas situações e para a criança é o maior crime conforme também o doutor Alessandro Loyola e vários outros como o doutor Antony Wong que precisam do oxigênio de boa qualidade que está em processo de crescimento quando conhecermos a verdade com certeza essa verdade nos libertará está importante 21 horas 25 minutos programa rola do espiritismo opinião na hora certa hoje entrevistando Sebastião Camargo Sebastião para finalizar o nosso programa para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre o entrevistado a gente tem algumas perguntas rápidas de respostas rápidas aquele famoso ping pong a nossa primeira pergunta é indicação de uma música de uma música tocando em frente que foi psicografada entre um e dois minutos por Renato Teixeira e a melodia recebida por Almir Sater realmente fantástica essa música um livro o livro é a natureza ou o evangelho que está em nossa própria consciência um filme um filme tem tantos mas eu ficaria com o poder além da vida um intérprete musical um intérprete musical para nós eu deixo por conta do nosso próprio autor da música Renato Teixeira ou Almir Sater que canta a música principalmente Almir Sater com a alma embora o Renato Teixeira recebeu a letra o Almir Sater é que conseguiu alcançar o extremo dessa letra que fala que cada um constrói a sua história e cada um carrega em si o dom de ser capaz e ser feliz se a gente pudesse entrar numa máquina um disco voador que seja e pudéssemos programar uma data no painel dessa máquina para voltar no tempo que fato da história da humanidade você gostaria de presenciar eu gostaria de presenciar não o Cristo que veio a dois mil anos mas ele construindo o próprio próprio planeta gostaria de participar dessa cena lá com os luminários ainda na nebulosa lá com as várias mentes siderais e depois ele esculpindo da energia do próprio sol o nosso planeta e de parte dessa energia o nosso satélite eu gostaria de participar dessa proeza desse Cristo criador do planeta e governador do nosso mundo um arrependimento de não ter conhecido a doutrina dos espíritos antes porque do contrário seria outra pessoa hoje só para esclarecer há quanto tempo você conheceu a doutrina? há um pouco mais de 30 anos porque eu tive a honra de receber como esposa a Vilma Camargo e foi ela que me deu de presente os livros da doutrina esparramou para a casa inteira então ela que me deu de presente essa doutrina minha mãe eu agradeço profundamente ao meu pai porque me trouxe ao mundo mas quem me deu motivos para a sobrevida foi a minha esposa que é a luz que ilumina o meu caminho se o Sebastião Camargo de hoje experiente como é encontrasse o Sebastião Camargo com 15 anos de idade o que o Sebastião de hoje diria ao jovem? o melhor é que eu faço isso o tempo todo e essa viagem no tempo na minha realidade é um normal a única coisa que eu faço não se culpe não se perturbe pelo que você deixou de fazer você fez o que era possível fazer mediante o conhecimento que você tinha então amanhã com mais vasto conhecimento você poderá fazer diferente então não se perturbe por ter feito e às vezes até fracassado no que fez pelo menos fez muitos falam e não fazem se o gênio da lâmpada aparecesse fosse possível somente um pedido qual pedido seria? se fosse só um pedido eu ficaria com o semelhante ao de Bezerra de Menezes estenda um pouquinho a mais o meu contrato no tempo para que eu possa aprender tudo que essa escola sagrada que o planeta Terra tem para me ensinar e que eu possa fazer por ela tudo o que eu que tiver ao meu alcance para o progresso poder acontecer e esse mundo de regeneração chegar um pouco mais rápido o que que você quer ver escrito na sua própria lápide? exemplo alguém que era o que pensava e vivia o que falava vou me esforçar para isso para Sebastião Camargo a última pergunta da noite o que é a vida? eu coloquei no livro que a vida é experiência ou melhor experiência é vida eu comecei assim o conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência experiência é vida em perpétuo dinamismo atuando por todas as dimensões e vida é a arte que fecunda o discernimento por meio da razão e razão é a arte que busca estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição e a intuição é a transformação do ser em evangelho vivo é a total entrega ante a certeza de que o Cristo é a essência que nutre a nossa consciência só vive com sabedoria aquele que se transformou no evangelho vivo tendo a certeza que o Cristo é o caminho para que possamos encontrar a verdade e nos libertar da ignorância 21 horas 30 minutos infelizmente chegamos ao final do nosso programa passou rapidíssimo em razão da quantidade de perguntas esplêndidas magníficas excelentes que o nosso convidado de hoje nos deu mas infelizmente é hora de chegar ao nosso final e dizer tchau começamos então com ela que é prima da Wanda e recebe um abração nosso né Andréia está sempre ligada conosco um abraço a Wanda considerações finais da Andréia Sebastião agradeço muito pelas suas palavras pelos seus ensinamentos pelos seus exemplos agradeço Carlos pelo carinho pela oportunidade de estar aqui agradeço a todos que estão nos ouvindo e bem lembrado né a Wanda a minha mãe e todo mundo que está aí assistindo a gente muito obrigada nós que agradecemos Andréia se Deus quiser estaremos em próximas oportunidades juntos novamente agradeço encrescidamente um abraço a você um abraço ao Daniel também e a toda a família muito obrigado por ter estado conosco agora é a hora dele falar tchau futuro prefeito de franga Cirlei Narciso fica à vontade a gente agradece a oportunidade de poder estarmos aqui né agradeço ao Sebastião ao Carlos e a essa fantástica rádio IDFran a informação consola e instrui a informação impulsiona os informados pensam agradecemos a rádio IDFran por ser um canal que leva informação espírita a todos os lares seguindo os escritos de Francisco Xavier no livro Parnas de Alentúmulo o espiritismo no futuro entrará nós que agradecemos muito obrigado agradeço em nome da instituição da rádio IDFran todo o seu carinho obrigado por ter aceitado o convite evidentemente contaremos com você em próximas oportunidades nosso muito obrigado agora considerações finais do novo convidado da noite fica à vontade Sebastião Camargo a nossa gratidão a Andréia Brito ao Cirlei Narciso aos nossos internautas a tudo e a todos e a você Carlos de Mendes por ter nos dado esta oportunidade sabemos que o elo foi o Cirlei Narciso mas gratidão a você que Deus abençoe essa emissora que já começou grande levando conhecimento de qualidade para esclarecer para confortar para gerar estímulos para que os seus ouvintes possam se libertar grande abraço Deus abençoe muita paz e até breve até breve que Deus continue te iluminando Jesus abençoando o seu caminho e que você continue cada vez mais aprofundando seus estudos e compartilhando com os nossos irmãos que precisam evoluir como você bem disse uma fantástica fantástica expressão desapegar primeiramente das nossas ideias para depois a gente conseguir desapegar dos bens materiais nosso muito obrigado até a próxima se Deus quiser Luciano Duarte está aqui dando parabéns Ana Rita Maia também programa excelente Nivalda Reis Miriam Farias também que pessoa iluminada o nosso amigo Sebastião a Maira Souza Valdirene Augusto João Carlos Tomaz Tati Oliveira Maravilha de Noite Ricardo Castelo Branco Ricardo de Paula parabéns Valdirene Augusto gratidão por essa live foi muito esclarecedora muita gente bacana aqui Vilma Camargos que é a esposa do nosso convidado que lindo gratidão Eliane Cadorim também agradecendo Maria Fernandes Sebastião Cassiano Marlene Sintressado e Antônio Carlos ligados aqui também parabéns a todos enfim Karen Acara excelente parabéns nós que agradecemos pessoal realmente o programa de hoje foi excelente foi magnífico 21 horas 34 minutos lembrando a todos vocês que na próxima terça-feira estaríamos de volta e o convidado da noite será o Fábio De Luca ele que é do canal Amigos da Luz estará conosco na próxima terça-feira no mesmo bate horário no mesmo bate canal anote aí na sua agenda esteja conosco novamente este programa foi co-produzido co-apresentado por Andréa Brito Serlei Narciso com este que nos fala teve nos trabalhos técnicos e direção de Ricardo Fadu tudo isso sobre a presidência de Fernando Palermo no próximo sábado a partir das 10 da manhã você fica com o programa O Livro dos Espíritos em destaque não perca tchau 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 Obrigado.